O dilema aflige mulheres em todo o mundo. Com a maternidade, muitas ficam divididas entre o filho e a carreira. Se priorizam a família, vem a culpa por deixar a profissão em segundo plano. Se investem no trabalho, acham que estão falhando como mães. Mas as mulheres que você vai conhecer agora descobriram um caminho que é tendência no mercado. Elas decidiram abrir o próprio negócio. Vamos dar as boas-vindas a três batalhadoras nesta nova série do Fantástico comandada por Max Geringer, nosso consultor de carreiras. Vai começar Mãe S.A. Atenção, mulherada. Elas não ligam para a moda. Elas fazem o estilo. São bonitas por natureza. Meu estilo? Meu estilo é muito simples. Meu estilo é trabalhar. Eu não sou de me arrumar, não. No dia a dia eu não posso passar maquiagem, posso passar um perfume, posso passar um creme. Meu cabelo tem que ser preso. Meu estilo, pelo. Adoro pelagem. Peles de animais. Adoro. Só que não é pele, é pelo. Mas hoje elas chegam ao Fantástico para editar a nova tendência entre as mulheres. Vivi, Grace e Maria são mães empreendedoras. Episódio de hoje, A Grande Virada. Olá, Mari. Olá, Mari Lu. Tudo bom, Mari? Tá. A Maria é mãe da Duda. No ano passado, ela abandonou a carreira de professora e abriu um salão de banho e tosa. Com a filha a bordo, ela busca os clientes em casa. Você não fugiu do banho, não? Não, menina. Quando a Maria chega, parece hora do recreio. Ela toca o sinal e eles já sabem. Olha lá. Não falei? Oiê. Eu buzinei, ele conheceu. Olha lá. Oi, bingo. Olha lá, vamos tomar banho, bingo. O serviço é vivo. Os cachorros saem transformados. Tá bonitinho. Maria, e aí? Você tá mais realizada com a nova profissão? Ah, eu tô. Tô muito contente. Eu fico mais perto da Duda. Eu faço meus horários. Essa daí, conversando com a Maria, é a jornalista Patrícia Travassos. Ela mergulhou no universo feminino e acompanha de perto o fenômeno das mães empreendedoras. O nosso consultor de carreiras, Max Geringer, vai ajudar Maria, Grace e Vivi a encontrar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Mãe é mãe. Deus abençoe todas as mães do mundo. É isso mesmo. É verdade. É isso mesmo. Mãe do Gustavo e do Guilherme, a Vivi hoje é dona de uma floricultura especializada em decoração de eventos. Ou melhor, decora... Ô, Vivi, tá errado isso, hein? Depois vamos ter que corrigir. Antes vamos à feira, onde tudo começou. Vivi, quando é que você começou a trabalhar na feira? Eu tinha mais ou menos entre oito e nove anos. A barraca era praticamente igual a essa daqui. Foi onde eu conheci a tampa da minha panela, que foi o Denilson, né? Foi onde eu conheci ele, que ele vendia a flor do lado da barraca, né? O primeiro filho veio, eu tinha 20 anos, que é o Gustavo, né? Que hoje tá com 16 anos, né? Ele me atrapalhava na feira, tadinha, que ele chorava, tinha que trocar, tinha que dar banho, tinha que dar mamar. Eu resolvi contratar uma pessoa, né, pra olhar ele em casa, né? Mas aí, que momentos importantes você acha que você perdeu? Ensinar ele a andar, tirar a fralda dele, que ele é um filho maravilhoso, né? Então, ele nunca vai cobrar isso de mim, eu tenho certeza. Eu perdi toda a infância dele. Dom Gustavo eu perdi. A Vivi quase perdeu o marido também. Ele tinha saído de casa. Pedi, né? Falei, a Nossa Senhora, a senhora manda um anjo pra abençoar meu casamento, porque meu casamento tá destruído, né? E ela mandou, que é o Guilherme. O nascimento do Guilherme recuperou o casamento dos pais e garantiu a virada na vida da mãe, que há cinco anos decidiu focar o negócio no ramo de decoração de festas. Eu tinha medo de perder a infância dele do mesmo jeito que eu perdi a do Gustavo, né? Porque a do Gustavo não tem mais como eu voltar pra trás. A Grace trabalhou 15 anos vendendo seguros. Nas horas vagas, ainda fazia salgado e doce pra fora. Mas em casa, João e Maria sempre cobraram a atenção da mãe. Com pulso firme, a Grace decidiu mudar de vida e desde março é a feliz proprietária desse café num posto de gasolina. E a carne, Malu? João e Maria tomam um café, almoçam e lancham no posto. A cozinha da família foi praticamente desativada. Aqui também não tem nada, olha. O que será que o maridão acha disso? A casa tá irreconhecível. A Grace também. Tá mais calminha. A gente ainda dá uns estresse nela, mas eu dou uma acalmada nela. Eu gritava muito pros meninos. Estresse em casa, problemas na escola das crianças. Eu puxava o cabelo do menino. E aí, sua mãe? A professora brigava comigo. Maria Luísa machucou um amigo. Maria Luísa machucou uma amiga. Minha vida era uma porcaria. Sem minha mãe. Max, assim como uma criança, o novo negócio exige atenção 24 horas por dia. Você acha que aquela mãe que acha que só ela pode dar conta do filho vai fazer a mesma coisa com a empresa? Mães assim tendem a ser centralizadoras e têm dificuldade para delegar tarefas até para o próprio marido. O resultado é que ela não pode ter folgas e nem ficar doente. Ih, a Grace tá passando mal, coitada. Ontem eu comecei com a dor de estômago. Hoje eu tô sentindo muito mais dor. Parece que eu tô com um bolo no meu estômago hoje. Melhor ir pro hospital, querido. Hora de passar o bastão pra sogra. A dona Nadir é o braço direito da Grace na cozinha. Mas é a primeira vez que ela vai pilotar mais do que o fogão. Se é do nosso alcance, vamos fazer. A dona Nadir hoje é Grace por um dia no Fantástico. Grace, um pouquinho só. Ô meu Deus, você tá perdidinho. Fala, Léo. O que tem de boa aí, Léo? De almoço, Léo? É. A gente tem de seca. Olha só, ela nem chega perto do balcão pra atender. Desculpa aí, viu, moça? Ela é caloura. E salada. Ó, tá limpa. Tem limão na salada, tá? Ó. Opa, chegou mais um freguês. Não come lá não, Thalita. Você acaba de virar a garçonete da dona Nadir. O que é o bisteco da dona Nadir? Ai, tá faltando do moço. Ai, do bisteco errado. Meu Deus. Já vai, peraí. Desculpa, moça. Eu pusei errado aqui, tá? Já vai, eu vou trazer. O pior é que a Grace ainda nem foi atendida no hospital. É hoje, dona Nadir. Eu nem sei, mas pra quem que é? Tô até às 11. Só sei o que eu tô fazendo. Pra quem que é, eu não sei. Mas quem é essa outra garçonete aí de toquinho e tudo, hein? Mais uma cliente que veio pro almoço e passou pro outro lado do balcão. E aí, Silmara? Será que sai café nesse café hoje? Uf! A Grace voltou. Nossa! Você é funcionária nova? Estou contratada. Tomei remédio na veia, marcou um gastro, vou fazer endoscopia segunda-feira e tomou remédio. Nossa, Silvia, obrigada. Vindo ajudar. Minha carne tá tremendo? E pode se preparar pra tremer mais ainda, Grace. Só que de nervoso. Você sabe quantos almoços saíram hoje? Nem a dona Nadir. Será que a culpa é da sogra, Max? Então ela não tem culpa nenhuma, na verdade. Não, não tem. Sobrou pra ela alguma coisa que ela não tava preparada, nunca foi solicitado. Por quê? Porque você não tem um plano B. Eu vou fazer... Você não pode ter nenhum negócio que dependa de uma pessoa. Você pode até ter, mas sabendo que o negócio acaba quando a pessoa acaba. Isso também vale pra Maria, a dona do banho e tosa. Ela assume responsabilidades demais. Eu que decido por quanto eu vou vender, eu que faço o cálculo do mês, eu que faço as fichinhas dos pacotes mensais, eu que transporto, eu que faço a tosa, eu que finalizo os banhos. E cuida da filha. Cuida da filha, do marido e da casa. E dá uma atenção pro marido e pra casa. Mais noite, seis, entra no meu ritmo, né? Porque eu sou gorda, não que eu sou parada, hein? Parada? Essa aí já amanhece acelerando todo mundo. Também só hoje são nove casamentos pra decorar. Põe a caminhonete aqui e aí você vai com a moto. A Vivi segue com o filho mais velho pra primeira igreja do dia. Rapidinho assim parece fácil. Mas acelera a imagem pra ver tudo que ela faz. É um tal de carrega-flor, descarrega-ranjo, decora, rega, baixa, levanta, ajoelha, ajoelhou. Ajoelhou tem que rezar, né? E a Vivi reza pela felicidade de cada casamento de que participa. Que o Senhor abençoe esse casal que vai casar aqui hoje, Deus. Aí ela segue pro próximo e começa tudo de novo. A Vivi fica ligada em tudo. Faz a parte dela e ainda confere o trabalho dos outros. Agora eu vou dar uma olhada, né? Vou ver se tá tudo certo. Ué, cadê as pilastras dos arranjos de altar? Os arranjos estavam no chão. Tá vendo como tem que vir? Vê. Problema resolvido. Hora da bronca. Ih, com o arranjo de altar não fica sem pilastras. Tem que ser alto. Vai te bater agora ou depois? Deixa pra depois, Vivi. Sorria, você está sendo filmada. A vida de artista tá me cansando. E como rir essa mulher? Vale a pena ouvir de novo, vai. Mais uma vez. Quem ouve as gargalhadas da Vivi, nem imagina que ela tá em crise. Sabe por quê? A floricultura deu certo demais. Vai entender essas mães. Tem fim de semana da gente chegar a fazer 15 casamentos, 12 casamentos. Então a gente enlouquece, eu fico louca. O senhor e o Denílson tiraram férias juntos quando? Eu tirei agora em fevereiro, 3 dias. Uh, é uma férias enorme. Férias grandes. Normalmente você leva uma máquina, tira 2 mil fotografias pra... Férias de uma semana, nem pensar, né? Ah, não posso. No banho em tosse da Maria, a família também fica em segundo plano. O pior é que ela nem percebe. Eu fico mais com você agora? Ah, não fico com você? Do mesmo jeito que salva menos tempo pra filha, salva pro marido também, né? É, pensa que é fácil empreender? Tudo tem um preço. Só que no café da Grace, ela ainda não fez as contas. Quando termina o mês, você tem um número? Você sabe quanto você ganhou naquele mês? Não. Grande, grande resposta. Controle zero no café da Grace. Peraí, calma aí, calma aí, peraí. Por favor. Muita calma nessa hora, por favor. Elas estão descontroladas. Elas podem agressar a uma verdade. Hoje eu fico... Ponto do café, bom dia? Eu vou vender, eu vou vender, eu não quero mais, eu não quero mais. Já vou aproveitar, eu fico em casa com meus filhos, eu já não tô vendo meus filhos crescer, eu não quero mais, não quero. Será que valeu a pena mudar de vida? Elas não param de trabalhar. Mas e os filhos? Será que pelo menos a culpa de mãe tá resolvida? Mardada, só um pouquinho pra mãe terminar esses cachorrinhos. Eu vou te buscar, a tarde eu vou pegar. É o que a gente vai descobrir no domingo que vem.